Agora chegou a hora de conhecer o casal de terraplanistas que resolveram pelejar no meio de uma pandemia com mais de 800 mil mortos pra descobrir onde termina o mundo da terra plana que eles acreditam. Vejam só o que aconteceu e viralizou nas redes sociais e que todo mundo tá dando gargalhada. Em plena pandemia do novo coronavírus que já deixou mais de 800 mil mortos em todo o mundo, um casal italiano de terraplanistas decidiu provar que a terra não é redonda, e sim plana. E saiu para navegar pelo oceano em busca do fim do mundo. De acordo com o jornal argentino Enclarin, eles se perderam no mar e precisaram ser resgatados. O casal decidiu fazer essa viagem enquanto o resto da Itália estava confinado com uma medida de proteção contra o coronavírus. Os dois teriam tentado navegar do porto da ilha de Lampedusa, entre a Sicília e o norte da África, para provar que a terra tem um fim e que vivemos no mundo em forma de disco. No entanto, eles se perderam com sua embarcação no mar Mediterrâneo. A sorte do casal foi que um tal de Salvatore Zinchinchin, que trabalha no Ministério da Saúde da Itália, os resgatou, os ajudando com uma bússola para navegar de volta para o porto. O engraçado nisso é que eles tentaram usar uma bússola que funciona de acordo com o magnetismo da terra, um conceito que, como pessoas que acreditam na terra plana, eles deveriam rejeitar, declarou Zinchin. O casal foi devolvido à Itália, onde teve que passar várias semanas em quarentena. É, gente, pronto, é caro, eu vou falar que nem o pica-pau, é se a gente inventa cada coisa...